Polícia prende no Complexo da Maré o homem apontado como responsável pela morte do DJ Chorão. Valdeci Nunes da Silva é conhecido como o arçogueiro. Com ele, os policiais encontraram uma faca e uma submetralhadora. Na ação houve troca de tiros e um policial ficou ferido no rosto por estilhaço. O arçogueiro foi preso no Parque União e a morte do DJ Chorão aconteceu em setembro do ano passado, na mesma comunidade. Na ocasião, os moradores e parentes da vítima afirmaram que Chorão foi julgado pelo criminal do tráfico. Condenado o rapaz seria assim. O esquartejado vivo, justamente por Valdeci. Esse cara aí, por isso que o apelido dele é açougueiro, ele é bom na faca, que é brincadeira. Ele que esquartejou, hein? Preso, a faca passou aí? Olha ali a faca, olha essa faca aí. É o açougueiro com uma submetralhadora. Olha lá, olha a cara. Olha a cara do teta. Tem umas tetinhas aí também, meio avantajadas. Olha a cara dele. Vem surdo, é ele. Não, não é eu não. Nunca sou eu. É eu. Eu sempre digo, é o apresentador que é criminoso, viu? Sou eu. Sou eu que sou o açougueiro aí da comunidade. Eu que te emprestei essa metralhadora, não foi? Conta aí, fala a verdade pro capa preto lá, quando chegar no juiz lá. Entendeu? Ser parente do ratolém, meu ratinho aqui, esse rato aqui eu recuperei ele. Tá bem, agora tem os parentes aí, não sei se o Alex vai conseguir agora, você vai conseguir mostrar, né? Vamos ver se o Alex... Se não demorar muito, senão eu mando o ratolém e corre na minha mão, tá entendendo? Aí, esse aqui, esse tá recuperado, ratolém. Mas aqui ele lá, é da tua laia, anda nos bueiros, aí a carinha do ratolém, ó. O ratolém tá recuperado, tá aqui com a gente, nós tamo, né Geraldo? Geraldo que cuida do ratolém aí. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, corre lá na mão do... Bom, ele foi preso pro policiais do Batalhão da Maré, o açougueiro. E é um crápula, né? Porque esquartejou o garoto vivo. Esquartejou o garoto vivo, não é brincadeira não. Vem cá.